E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje é sabadão, nós estamos aqui no dia 26 de fevereiro. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, procuramos entender o movimento do preço, a lógica do gráfico. Procuramos enquadrar todo este contexto nas nossas operações. Então, hoje é o dia do mercado fechado. Como algumas pessoas gostaram que eu trouxesse conteúdo em relação ao OTC, Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo sábado, domingo. Geralmente, eu estou trazendo agora, então, um material sobre o OTC, né? Porque estou com um certo tempo para isso, então, por isso eu estou trazendo. E, além do mais, eu aproveito para fazer algumas ressalvas em relação a perguntas de alunos. Enquanto eu estou abrindo um par de moedas aqui, por exemplo, muitos alunos mandam perguntas, questões em relação aos dias atuais. Então, algo que perguntaram muito para mim, essa semana, há dois dias, é, geralmente, o que esse conflito no leste europeu pode atrapalhar no mercado que nós trabalhamos aqui, no caso, em binárias. E eu digo para você, nada. Por que nada? Porque nós trabalhamos nesse mercado procurando o que? Correções, pequenas correções gráficas que acontecem durante o caminhar do gráfico. Ou eu posso trabalhar esse gráfico fazendo compras, quando ele está com atitude de subida gráfica. Ou eu posso fazer vendas, quando ele está com atitude de vendas gráficas, ou seja, desvalorização de um ativo em relação ao outro. Então, os movimentos que eu busco e aquilo que eu procuro fazer no gráfico, são pequenos movimentos. Agora, é claro, como esse movimento que eu acabei de fazer aqui, eu acabei de comprar, aliás, acabei de comprar, acabei de fazer uma venda. Por quê? Eu simplesmente estou acompanhando o movimento do gráfico. Então, se eu vejo aqui que o NZD, o dólar neozelandês, ele está desvalorizando frente a uma moeda americana, o dólar americano, se ele está desvalorizando, ele está em queda, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o movimento de venda, de desvalorização, em um curto espaço de tempo, em um minuto. Então, o que que isso, por exemplo, tem um conflito lá do outro lado do mundo, o que que isso implica na movimentação aqui do gráfico para mim? Nada. Nada. E aí, se eu seguir a regra, as observações, olhar o gráfico, me orientar, fizer minhas análises, entender o que o gráfico está fazendo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as minhas aplicações de forma tranquila, como eu faço durante o dia normalmente. Eu aqui estou em OTC, mas eu posso fazer no mercado aberto, tranquilamente, e fazer minhas aplicações. Aí, alguém pode falar assim, ah, Cadu, mas o gráfico fica com muito pavio. Até o OTC está com pavio aqui. O pavio é volatilidade, os mercados estão voláteis essa semana? Estão. Por que estão? Porque há retirada de valores muito altos no mercado. Ontem ainda, sexta-feira, conflito no leste europeu. Sexta-feira, geralmente, no Forex, o pessoal está saindo das suas posições. Ah, o mercado estava com muito pavio, muita volatilidade. Ótimo, mas o mercado estava fazendo uma direção. Ou o mercado estava subindo, ou ele estava descendo, ou ele estava para o lado. É só você entender e observar o gráfico, fazer as suas observações, entender o movimento do preço, entender a lógica do gráfico e fazer as suas aplicações. Por isso que existe análise gráfica. independente do cenário mundial, o que esse um minuto aqui de análise que eu fiz e fiz minha entrada foi influenciada no que está acontecendo no mundo? Nada. Agora, se eu cheguei aqui, olho o gráfico dessa forma e penso assim, ó, ele está fazendo um movimento aqui, ele está recolhendo, eu vou fazer uma venda aqui e lá na quinta-feira eu vou fechar a minha entrada. Aí, de acordo com a volatilidade semanal, talvez de impasses econômicos mundiais, isso pode me afetar. Então, quem faz swing trade, buy hold, por exemplo, quem antes do dia do conflito do leste europeu foi lá e comprou, um exemplo, foi lá e comprou 10 mil reais em bitcoin, vou dar um exemplo de bitcoin aqui, no dia seguinte acordou com menos 2 mil reais na carteira, por quê? Caiu 20% na madrugada. As bolsas, né, quem comprou moeda russa, caiu 50% a bolsa russa, quem comprou o índice russo. Então, se você comprar e segurar, fazer o buy hold, essa volatilidade do mercado de sobe e desce, pode fazer você ficar naquela modalidade, né, mais rico, mais pobre, mais rico, mais pobre, mas isso é a médio, longo prazo. O curto prazo, que é o chamado scalping, que a gente faz aqui, a gente faz a modalidade estilo scalping, que são trades curtíssimos, trades de um minuto, é a Ferrari das modalidades do trade, que é chamado scalping ou scalper. Então, se no Forex você também faz scalper, por exemplo, essa semana está bom pra fazer scalper no ouro, no xau. Por quê? Porque o ouro, diante dos conflitos, ele sobe. O pessoal tira as reservas de mercado em outras commodities ou em outros setores e joga pro ouro, porque o ouro é ouro. Então, o ouro começa a ter sempre uma valorização. Então, eu começo a fazer pequenas entradas ali de compra no ouro. Isso eu estou falando Forex, né? Ah, Cadu, mas eu poderia também, por exemplo, pensar nisso em relação a outros pares de moeda, por exemplo, em binárias? O que eu posso pensar em binárias? Que pares de moedas podem ser afetados? Poxa, os pares de moedas que estão economicamente ligados ao conflito. Mas você opera a moeda ucraniana? Você opera a moeda russa? Não. A gente tem na plataforma aqui e procura operar o quê? Os pares de moedas principais. Quais são os euro, dólar, libra e esterlina, que é o GBP, o dólar neozolandês, que é o NZD, JPY, que é a moeda japonesa. Então, a gente procura fazer o quê nas nossas entradas? A gente procura sempre os pares de moedas principais, os primários, até trazidos no mercado cambial. Então, essa volatilidade que eu quero dizer é o seguinte. De compra, venda, de compra, venda, de compra, venda, para nós não afeta em nada. Porque a gente precisa que o gráfico realmente faça isso. O que é ruim é o seguinte. Se o gráfico estiver com muito pavio, aguarda. Se o gráfico estiver muito volátil ali em um minuto, cinco minutos, como você aplica suas entradas, aguarda. Aguarde o momento certo. Aguarde a realidade do momento para fazer sua compra. Por exemplo, aqui em OTC. Estou aqui no sábado em OTC. Pronto. Já bati a minha meta do dia. Duas entradas tranquilas, sem susto. Aqui ainda quis me dar um susto, né? Simplesmente seguindo o que o gráfico me fez. Me mostrou. O gráfico me mostrou aqui uma correção de subida no gráfico. Eu entrei. O gráfico aqui me mostrou um movimento de subida. Eu entrei. Meta batida. Então, o que um conflito lá no leste europeu vai mudar para mim? Nada. Agora, é claro, né? Se a pessoa lá no dia 20, um exemplo. Ela foi lá no dia 20 e fez uma reserva. No dia 22, vamos falar assim. Ela comprou dólar. Há 5,50 em relação ao Brasil. Aí, por exemplo, quinta-feira agora, hoje é 26. Dia 24, por causa do conflito. E não foi por causa de conflito. Foi porque, como o Brasil foi bem visto pelo mundo, o que aconteceu? Entrou muito dólar no Brasil. Se entra muito dólar no Brasil, não é preciso se comprar dólar. Ou seja, onde tem muita demanda, onde tem muita oferta, não se tem compra. Então, o dólar baixou. Aí, o dólar foi para 5 reais. Estou falando desses dias. Ou seja, então, quem do dia 20 para o 24 em 4 dias, comprou e segurou, ele perdeu 50 centavos por dólar. Então, se ele comprou mil dólares, a cada mil dólares, ele perdeu 50 centavos de um dólar nesses mil. Então, é muita grana. É muita grana. Então, esse buy, hold, esse compra e segura, ou essa compra a longo prazo, por exemplo, Ah, eu vou entrar no mercado hoje, no sábado, né? Vamos supor assim, num par de moeda, numa cripto que está aberta. Então, eu vou comprar hoje e vou sair só sábado que vem. Então, pode haver uma volatilidade, uma alta. É claro que você pode tanto ganhar com muita alta, como você pode perder com muita baixa. Mas isso é a longo prazo. Então, quando existem esses conflitos, afeta a longo prazo. Quem faz movimentos curtos? Ah, eu compro aqui. Ah, eu vendo aqui. Ah, o mercado está caindo. Vendi junto, ganhei. Ah, o mercado está subindo. Comprei junto, ganhei. Ah, o mercado está lateralizado. Vou trabalhar o mercado lateralizado. Vou ganhar. Vou, entro no gráfico, faço as minhas entradinhas e casco fora. Casco fora. Vaso. Vamos falar em português, claro. Abre aspas, eu vaso do mercado. Não sei como você fala aí na sua localidade, na sua cidade. Mas o que você tem que fazer? Você tem que entender que o mercado de opções binárias é um mercado scalper. É um mercado scalping. São entradas curtas, rápidas, onde você oferece o lucro e sai. E sai. O que você pode ter também, assim, de ficar pensando é o seguinte. Poxa, eu tenho dólar ali na minha corretora. Eu saco agora ou não? O dia do conflito mesmo, que o dólar que começou a cair, começou a cair, ele ficou a 5 reais. Eu tinha 596 dólares para sacar. O que eu pensei? Eu falei. Aí eu vou sacar. Está 5 dólares. E se ele abaixar mais? Aí com o câmbio com os trâmites, eu recebi 4,98 desses 596 dólares. Até teve um aluno que me perguntou. Cadu, o que eu faço? Eu falei. Olha, isso aí é contigo. Mas eu fiz meu saque. Eu não vou pagar para ver. Para mim, 5 reais, 5 dólares, 5 por 1, o dólar está ótimo. Não preciso mais que isso. Beleza. No dia seguinte, o dólar voltou para 5,15. Eu perdi, por exemplo, 15 centavos de dólar, de centos por dólar. Ah, Cadu, isso não é nada. É assim. É praticamente 300 reais para mim. Pelo saque de um dia para o outro. Ou seja, em 24 horas, porque eu saquei um dia antes que o dólar estava um pouco mais baixo, eu perdi 300 reais. Não é que eu perdi. Eu deixei de ganhar. Então, isso pode influenciar na hora de eu fazer um saque, se minha conta é em dólar. Então, eu tenho que ficar olhando como é que está o dólar, se o dólar está alto, se o dólar está baixo. Se compensa eu pedir o saque, se não compensa eu pedir o saque. Como é que está o câmbio, como é que não está o câmbio. Nisso pode me afetar. Então, se eu esperasse um dia a mais, eu teria ganho mais 300 reais. Não é que eu perdi 300, eu deixei de ganhar 300. Então, se eu tivesse segurado o saque um dia a mais, eu não teria deixado de ganhar 300 reais. Então, é isso que você tem que ficar de olho. Se a sua conta é dessa forma ou não. Agora, enquanto a operar, gente, não fica jogando a culpa em conflito no leste europeu. Não fica jogando a culpa em plataforma. Não fica jogando a culpa no passarinho que canta. Se você não está tendo lucro, se você não está tendo resultado, é que você não aprendeu até hoje como é que se faz análise gráfica. Porque os alunos, olha os alunos, olha aqui ontem à noite, um amigão mandou e aluno, cheguei do trabalho e para não perder o ritmo, coloquei uma meta de 5 entradas. Bem leve, só para manter a técnica em dia. E aí foi o que? Só vitória. Agora é descansar a carcaça. Então, o amigão aqui, ele trabalhou na atividade normal dele, econômica do dia. Chegou em casa, no OTC, falou assim, deixa eu fazer o meu lucro aqui do dia. Foi lá, mão baixa, aplicando as técnicas, fez mais a graninha dele por fora. É isso que é um trader, entendeu? Ah, eu vou largar... Não, cara, você precisa primeiro saber que realmente você sabe o que faz. Está vendo? É isso aqui, olha. Você, ah, mas o que está acontecendo no conflito lá? Está acabando com meus três aqui? Não, não é, não. É porque você não sabe mesmo operar, tá? Olha, testemunho de dentro do treinamento. O conteúdo aqui no treinamento deveria custar mais de 2 mil reais. Obrigado, professor, pelo ensinamento. Não me arrependo nenhum pouco de ter comprado o treinamento Hunter. Ó, se o aluno que está lá dentro fala que o treinamento deveria custar mais de 2 mil reais, quando eu falo para você que o preço hoje que eu coloco à disposição para quem quer realmente aprender é um preço irrisório, irrisório, e você não acredita, é só ver o testemunho dos alunos, tá? Eu coloquei só esse testemunho aqui para você ficar ciente de que hoje o treinamento que eu passo para quem quer se aprofundar é um valor irrisório perto da quantidade e o conteúdo que ele traz de benefício. Ó, bom dia, professor. Vim até aqui agradecer por esse treinamento Hunter. Ontem mudei minha visão no gráfico. Hoje vejo o gráfico diferente. Eu sei que no momento certo da entrada. Já fiz dois cursos. Ó, já fiz dois cursos. Mas nada de aprender sobre isso. Hoje estou mostrando meu resultado da semana, onde bati a meta todos os dias. Qual foi a semana aqui que ele bateu a meta dele todos os dias? A semana aí do bendito conflito no leste europeu. O que que mudou a vida dele aqui em opções binárias? Nada. Porque se ele sabe analisar o gráfico, não mudou nada. Não vai mudar nada. Sei que entradas são mãos baixas, mas aprender é importante. Focar primeiro no ensinamento para depois ter resultado surpreendente. É isso aí. Está no caminho certo. Então, comprei seu curso em janeiro. E estou muito satisfeito. Te desejo tudo de bom. Que Deus te conceda muita saúde. Amém. Você entendeu? Eu estou querendo trazer para você esses testemunhos para mostrar para você que tanto o amigo que chegou do trabalho lá em OTC, tanto o pessoal que está estudando pesado, tanto esse aluno aqui que durante a semana bateu a meta todos os dias, para mostrar para você que o que acontece lá não afeta em nada. Ah, o que que poderia afetar então? Ah, se derrubar a internet do mundo e a gente não conseguir acessar a plataforma e os dados do mercado financeiro do Forex não conseguir ser rodados para nós em opções binárias, a gente não tem como operar, né? Aí, tudo bem. Mas você viu que até nos conflitos a internet continua funcionando porque via satélite, cabo... Gente, isso aqui é uma profissão do presente, não é mais nem do futuro. É do presente. Esses dias mesmo eu tenho testemunho de um aluno aqui, que é lá de Petrópolis, que teve enchente. Ele me mandou emocionado uma mensagem falando que enquanto ninguém poderia conseguir trabalhar, ele operando fez o salarinho dele ali, fez o dinheiro dele, ele foi lá comprar comida e ele estava se sentindo tão importante porque todo mundo incapacitado de trabalhar na cidade e ele trabalhou no computador na casa dele, fazendo a grana dele. Então, imagina você num momento de conflito, supondo que você morasse lá no leste europeu agora. Conflito rolando, briga rolando. Você trabalha numa padaria, você não pode trabalhar. Você trabalha de taxista, você não pode sair para trabalhar. Você trabalha de advogado, você não pode advogar. Você não pode, você está no meio de um conflito. de uma guerra armada. Você não pode fazer nada. Mas lá na sua casa, com o computador aberto, logado numa internet, você vai fazendo a sua graninha, traz, saca o dinheiro para a sua conta, utiliza seu cartão, utiliza seu Pix, utiliza sua transação bancária, de jeito que você usa, tanto faz. Então, isso aqui não é nem mais profissão do futuro, é do presente para o futuro. A pessoa que dominar as técnicas do mercado financeiro e elas, por si só, conseguir fazer lucros, ganhar o seu dinheiro em casa, anota o que eu estou falando aí. Anota o que eu estou falando. Essa pessoa, esta pessoa está e vai estar tranquila daqui para frente. Porque quando não é essas benditas pandemias, são os conflitos que existem por aí. E essas coisas só vão aumentar. Quem tem um conhecimento a mais, sabe do que eu estou falando. Então, se você na sua casa, você consegue trabalhar e fazer um dinheiro, gente, não perde tempo. Aprende isso. Aprende de forma correta, que vai ser excelente para você. Então, vocês viram que nem o OTC e nem no mercado aberto, isto afeta. Por quê? Quando você aprende a operar o OTC, quando você aprende a operar o OTC, você tem resultados. E como que eu aprendo a operar o OTC? Com a velha e boa antiga análise gráfica. Não existe mágica para operar o OTC. É você usar a lógica do gráfico, é você usar o movimento lógico do preço junto com a lógica do gráfico para operar. É você entender os movimentos do gráfico, entender o que ele está fazendo e fazer ali o seu scalping, fazer a sua entrada curta, rápida, ganhar o que você tem que ganhar e cair fora do mercado. Então, quando você aprende a operar o OTC, você consegue ter lucros. Mas para isso, você tem que aprender a análise gráfica, interpretar o gráfico, interpretar os setores do gráfico, interpretar as regiões, a tendência, os candles e assim por diante. Tá bom? Então, se você quer entrar em contato comigo, alguma dúvida, você pode entrar no meu Instagram, me seguir lá. Tem aqui um EAD dos alunos, nos destaques, se você quiser ver os resultados dos alunos. Tem aqui o link para adquirir o treinamento. Ou você pode mandar um direct para mim, caso você tenha alguma dúvida. Ah, Cadu, eu não tenho Instagram. Se você entrar na página de aquisição do treinamento, que está tanto no banner do canal, como no link da descrição, você entrar na página de aquisição do treinamento, lá no Rodapé, tem o meu Telegram, tem o meu WhatsApp. Também você pode entrar lá, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta sobre o que você tem dúvida em relação. Tá bom? Se você tiver afim de fazer o treinamento, está ainda com 60% de desconto. Ou seja, como aquele aluno falou ali, deveria custar mais de R$ 2.000, mas não. É um preço irrisório para que você possa parcelar. Se quiser pagar à vista, pode. Com pouco investimento, aprender um mercado tão fantástico como esse, que pode te ajudar e ajudar muito aí na sua vida, na sua família. Desde, é claro, que você aprenda a se dominar e também domine o mercado. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que você tenha um ótimo sábado, um ótimo restante de sábado e nos vemos amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Tá bom? Então, fica com Deus, não saia daí sem deixar um like. Se você é inscrito, ative o sino se nunca ativou. Se você chegou hoje, está agora aqui na aula e não é inscrito, por gentileza, se inscreva, ajude o canal. Assim também você me ajuda a entender que vocês querem aprender mais e eu trago mais material para vocês. Tá bom? Então, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Fui.